Uma empresa de imóveis, nós mostramos inclusive na semana passada essa empresa aqui, ela foi novamente invadida por bandidos. Isso no bairro Benfica, alô moradores do bairro Benfica, sabe muito bem do que eu tô falando, o negócio tá feio por aí também. E teve mais uma coisa, além dessa fábrica, uma igreja que fica a um quilômetro de distância da fábrica também foi roubada. Os criminosos renderam, olha só que terrível, a família do pastor. É claro que a Michelle Pacheco foi até lá e agora conta junto com ele como foi a ação desses hadrões. Acompanhe, na tela do alerta. Os policiais militares foram chamados no início da manhã e vieram até essa igreja que fica no bairro Benfica. O motivo foi um susto que o pastor, a mulher dele e o bebezinho levaram durante a madrugada. Aqui tá o Hebert e ali, ó, o buraco por onde os assaltantes entraram. Muita sujeira, uma carteira abandonada, os cartões jogados. Era nesse quarto que o casal estava dormindo com o filho. Como que eles chegaram? Como que você percebeu que era um roubo? Quando a gente notou a presença deles, né, foi somente quando ele chutou a porta e já veio abordando a gente ali dentro. Estava bastante violento, estava armado, o tempo inteiro ameaçando a gente, com arma na cabeça da gente, dizendo que ia matar, que ia matar. O que eles levaram daqui? Levou uma quantinha de dinheiro que estava dentro da carteira da minha esposa, 500 reais mais ou menos. Levaram os aparelhos celulares, né, e o telefone nosso fixo também. O que as polícias ainda não sabem é se as pessoas que roubaram o pastor são as mesmas, que arrombaram essa fábrica de móveis que fica a cerca de um quilômetro de distância da igreja. A foto tirada durante a madrugada mostra o cofre abandonado pelos bandidos quando notaram a presença da equipe de monitoramento. Há uma semana, mostramos que os donos da empresa estavam preocupados com a onda de furtos. Eles já viram imagens do circuito interno que flagrou a ação criminosa. O bandido obra as gavetas da área administrativa e não encontra nada de valor. Ele foge quando o volume do alarme aumenta. O equipamento tem sensor de pânico, que intensifica o aviso de problemas ao detectar fios cortados.